Bom, a reportagem da Princesa FM, da TVTCM, conversa com Maria das Graças Ferreira, Gracinha da Abil, como é mais conhecida, e vamos falar justamente dessa instituição que realiza um evento anual tradicional, que é o seu chá, o Chá da Abil. Gracinha, como é que está a programação? Já tinha a data definida. Que informações você poderia nos passar com relação à edição 2024 do Chá da Abil? O chá já está totalmente programado para o dia 30 de novembro. Esse ano vamos realizar o 13º Chá. São 15 anos da Abil. Estamos no ano 15 da Abil, que completou os 15 anos no dia 9 de abril desse ano. E a programação já está toda feita. Será dia 30 de novembro. Vai ser nas dependências, mais uma vez, do Edu Candar, Nossa Senhora das Vitórias. Daqueles mesmos moldes que a gente faz, com os padrinhos e madrinhas. O valor da participação do padrinho e da madrinha é o mesmo do ano passado, R$ 70. E estaremos lá esperando, com certeza, toda a comunidade de beatos e de pessoas que são devotas de Irmã Lindalva. Gracinha, quem está acompanhando a entrevista tem o interesse de participar e queira adquirir de forma antecipada. Como é que faz? Olha, a forma da gente, da pessoa adquirir, porque assim, a gente todo ano tem a nossa relação, a gente diz até assim, cada um tem sua relação de convidados, porque termina sendo praticamente o mesmo público. Então, na Abil tem vários sócios e as pessoas podem se dirigir, a mim, a Veridiano, a Carminha, a Leide, Helena, Mimi e etc. Então, tem várias pessoas. Como também no dia do chá, a pessoa pode chegar lá e, na hora de entrar, dizer, olha, estou vindo participar como madrinha. Porque eu lembro que o ano passado a gente ficou bem surpresa, porque no dia do chá, na hora, a gente chegou cedo, porque tem que chegar um pouco cedo para fazer as arrumações, e fomos pegas de surpresa porque chegou um táxi de Natal. Então, vinham duas mulheres que vieram participar do chá. Elas tiveram conhecimento, acompanham as redes sociais, e vieram de Natal para cá para participar do chá. Então, assim, foi uma coisa que a gente nem esperava. Mas, na hora, é claro que ela entrou, contribuiu, porque esse valor de R$ 70 é aquela coisa de você fazer a sua ajuda anual, porque, se você for pensar bem, durante o ano você está contribuindo com a instituição, que tem um trabalho sério, voltado para o idoso, e é um valor insignificante, se a gente for dividir por meses, por 12 meses do ano. Então, é uma ajuda muito, muito válida, com isso que a gente mantém também o nosso trabalho, porque só o chá, claro que não dá. A gente tem a manutenção do nosso trabalho anual com o chá, com a participação, porque todo sócio, todo voluntário lá na Abel, ele participa com valor X durante o mês. E, também, durante essa caminhada, a gente tem as ajudas de projetos que a gente pleiteia, que a gente recebe na associação. Aliás, por falar em projeto, Gracinha, nós tivemos recentemente, objeto de deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, alguns projetos, foram três que foram aprovados, um deles, o Dabi, eu queria que você nos falasse sobre esse projeto, em que esse investimento será realizado. Olha, esse projeto que a gente recebeu a aprovação agora é a parte da construção do refeitório e da cozinha. Porque quem conhece a instituição sabe que lá a gente tem uma planta fixa, que é o nosso projeto inicial. Então, a gente veio construindo por etapas. A gente construiu primeiro a secretaria, depois construímos auditório, construímos a sala da confecção da fralda. e agora a gente está precisando fazer essa parte do refeitório e da cozinha. Por quê? Porque a gente sempre tem algum evento, alguma reunião, e a gente não tem o espaço adequado para a questão de servir um lanche. E a gente pleiteou, está recebendo agora, creio que daqui para o final de novembro a gente esteja recebendo a premiação em dinheiro, para que a gente possa começar a construção. Também lembrando que, fora isso, a gente tem ainda a continuação, porque uma das coisas que a gente tem maior orgulho e tem uma certeza que a gente vai conseguir fazer é a construção da casa. A gente diz a casa, que a gente até denominou já com o nome de Dona Lúcia, a mãe de Irmã Lindalva, vai ser Maria Lúcia da Fé, que é o espaço que a gente vai deixar reservado para que uma representação da congregação de Irmã Lindalva possa vir até a Sul. Porque não é interessante que a Sul tenha uma santa e que nessa cidade não exista a representação da congregação dela. Então, isso é necessário. A gente sente no dia a dia que é necessário. A gente percebe que as pessoas ainda não conhecem a história de Irmã Lindalva. Nós temos na associação um trabalho fantástico com a participação de voluntários. E tem um sócio nosso, que ele é o secretário atualmente, que é Alisson, e ele é professor, acho, na Cefete, que é a escola lá que funciona no Educandário. Enfim, ele traz uns alunos para participar, fazendo a confecção da fralda, porque são alunos ligados à saúde. E a gente percebeu que, nessa turma de alunos, entre a faixa de 25 a 35 anos, praticamente ninguém conhece a história de Irmã Lindalva. Quando a gente fala, aí alguém diz, ah, não sabia, não. Ah, eu já ouviu falar, mas não sabia que era de Açú. Então, assim, mediante isso, a gente sente a necessidade. A gente hoje tem, está prestes, eu espero que a Açú ganhe a diocese. E é interessante que, nessa história da diocese, também esteja plantada a semente da congregação de Irmã Lindalva. Então, a gente, com nossos esforços, vamos tentar construir esse espaço para que elas tenham o local de via Açú, de elas programarem algum trabalho em Açú, e chegando em Açú, ter onde ficar. Porque a questão da estadia é um pouco complicada. E a parte seguinte, a gente já está trabalhando, fazendo o projeto da casa, porque a gente já vai pleitear também uma emenda, já para o início de 2025, para que a gente possa começar a construir essa casa. Assim, nós tivemos também a oportunidade de perceber que houve uma inovação arquitetônica de fronte à sede da BIO, e parece que é uma estrutura que está ali para ser colocada um busto, uma imagem, uma estátua, eu acredito que de Irmã Lindalva, óbvio. Como é que está esse projeto? É, como eu falei, a gente está sempre em construção, porque o projeto inicial está lá, posto para todo mundo ver, mas a gente agora fez essa parte da frente. A gente deu uma inovada, realmente. A gente vai colocar ali uma estátua dela de Irmã Lindalva, com cerca de 1,90m de tamanho. Foi confeccionada pelo artesão aqui próximo a gente, que é a Impendências, é Jailson. E ela já está pronta, essa estátua. A gente está só se programando para trazer. E, claro, que no dia que a gente for trazer essa estátua, a gente vai fazer um evento para marcar esse dia e também ficar registrado como os 15 anos da BIO, colocando essa estátua. A gente vai colocar e espera que, a partir disso aí, já tenha uma visibilidade melhor, que as pessoas vejam, lembrando também, registrando, aproveitando o momento para agradecer, porque todo aquele trabalho que foi feito lá na associação foi feito através também de doações, de emendas que a gente recebeu, do Poder Judiciário, emendas que recebemos da empresa Engie. E a gente vai finalizar agora, com a parte de pintura, a iluminação e a colocação da estátua. E a gente vai fazer isso. Então, vamos ver. Obrigado.